Jani, o look que a Elisângela está usando para todas as ocasiões, né? Ah, com certeza. Ela sai do trabalho, ela vai para um restaurante, ela vai para um aniversário, ela, olha, um look, uma parca, né? Linho, gente, linho, linho mesmo, tão difícil a gente ver um tecido de boa qualidade. Olha a amarração, agora a sobreposição, né? Está super em alta, a gente está fazendo muito essas camadas, né? São maravilhosas. O linho é nobre, um tecido nobre, um tecido mais antigo. E a gente tem, e nobre, um sapato dela está maravilhoso, olha aqui, conectando, olha, ela faz aqui um giro com o cinto, a amarração. Então, um look maravilhoso, um look incrível, amei, viu? Esse aqui é um linho egípcio e ele é feito com fibras naturais, não tem nada sintético. Nada, olha isso. E é peça de alfaiataria. Ele desenhou. Marco o boteiro. Gente, eu estou encantada. Meninas, vocês podem montar um look desse aqui em casa com a camisa do marido de vocês. Essa camisa, ela é enorme para mim, tá? O que o Marco fez? Ele subiu isso aqui, ele montou, olha aqui. Olha só, é o truque de style, é o verdadeiro truque de style. O truque ficou maravilhoso. Deixa eu passar. E aí E aí E aí Agora imagina também Ela aberta Montar um look Até um macacão Porque às vezes a gente tem Aquela peça única Que muitas vezes a pessoa acha Que está ali Eu só vou usar o macacão de uma forma Pegou o macacão Joga em cima do macacão Olha aqui Exatamente A versatilidade da peça Você pode ter a camisa do seu marido Se ela for de linho Egípcio é melhor ainda E aí